O São João tá fogueira, que o poeta que sou O São João tá brincadeira, tá vivendo a sua vida e ganhando O São João é bom, São João é bom, ai bom demais Tem comida, tem quebrão, tem fogueira, tem pau, ai bom demais Quero estar com você, ficar com você nessa brincadeira Dança o rolo final e é só o que eu não lembro e não fluxo por ser Dança o rolo final e é só o que eu não lembro